Branca de Neve Coleção Conta Pra Mim Série Ficção Contos de Fadas Era uma vez uma princesa que se chamava Branca de Neve Quando o bebê, sua mãe faleceu E seu pai se casou com outra mulher que Embora fosse muito bonita, era cruel e vaidosa E todos os dias a madrasta perguntava ao seu espelho mágico Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Não, rainha, em todo o mundo não há beleza mais deslumbrante que a sua Ela sorria virava as costas e se entertia com seus afazeres reais Porém Branca de Neve cresceu e se tornou uma jovem de beleza única Certo dia, ao repetir a mesma pergunta ao espelho A rainha se surpreendeu Lamento, mas Branca de Neve se tornou a mais bela Pediu ajuda, chamou pelos moradores várias e várias vezes Mas ninguém lhe respondeu Exausto e com fome Entrou, provou um pouco de pão, de sopa Que estavam em sete pratinhos sobre a mesa Em seguida juntou sete pequenas camas e adormeceu sobre elas Depois os moradores encontraram a princesa que dormia profundamente Estavam encantados com tanta beleza e resolveram não acordar a donzela Na manhã seguinte a Branca de Neve despertou Rodeada por sete anões e sentindo-se muito bem-vinda com tua própria história Os anfitriões convidaram para morar ali Muito contente a princesa aceitou Um dia nos aposentos do palácio a maldosa rainha perguntou Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu A mais bela é a Branca de Neve que está escondida na casa dos sete anões Respondeu o espelho A rainha ficou furiosa Mandou prender o guarda Que a enganou E resolveu tomar providências Disfarçou-se de velhinha, vendedora de maçãs E foi à casa dos anões E a Branca de Neve abriu a porta e foi surpreendida Bom dia minha filhinha Estou muito cansada e sedenta Não reconhecendo a madrasta A princesa buscou um pouco de água Como forma de gratidão a falsa mulher ofereceu-lhe uma maçã A fruta parecia tão apetitosa que foi logo mordida Contudo estava envenenada e a Branca de Neve caiu e desmaiou À noite os sete anões encontraram a jovem desfalecida E pensaram que estava morta Ficaram desolados Mas resolveram não enterar a linda princesa Construíram um caixão de cristal E colocaram sobre a mesa no alto do monte Numa bela manhã um curioso príncipe se aproximou Da urna transparente e reconheceu a Branca de Neve Admirado perguntou aos sete anões se não poderiam transportá-la ao rei Que não sabia do paradeiro da filha Já no caminho um dos anões tropeçou E o caixão se inclinou E o pedaço de uma maçã envenenada caiu da boca da princesa Ela abriu os olhos assustadas e perguntou Onde estou? O que aconteceu? O príncipe e os anões explicaram tudo E levaram-o ao castelo E o rei ao saber dos fatos Mandou prender a rainha Branca de Neve casou com o príncipe E os anões resolveram se mudar para a corte Onde todos viveram felizes para sempre Essa história chegou ao fim Mas não fique triste Comente aí Que história devo contar? Gostou? Deixe um like Compartilhe com seus amigos ou colegas da educação Já se inscreveu? Ative o sininho das notificações Somente assim ficará por dentro das novidades Quem não for inscrito Se inscreva Obrigado a todos Se inscreva no canal